Trabalhar em conjunto, dividir as responsabilidades e os resultados são as características da chamada economia solidária, que tem ajudado milhares de brasileiros a ganhar dinheiro, melhorar de vida, compartilhando os ganhos. As ações têm sido estimuladas no país pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, que completa oito anos. A reportagem de Ana Gabriela Salles mostra projetos que tiveram sucesso por meio da União de Trabalhadores. As cores transformam o tecido e transformaram também a vida de Júlio César. Depois de trabalhar durante anos na iniciativa privada, o serígrafo decidiu entrar numa cooperativa, de onde tira o sustento hoje. A renda gerada é repartida entre todos os associados. Se a pessoa chega lá em determinado lugar e não consegue, então a cooperativa acaba apoiando essa pessoa para que ela no futuro ou fique na cooperativa possa trabalhar em outro lugar. Economia solidária, onde cerca de 3 milhões de pessoas estão inseridas hoje. A estimativa é da Secretaria Nacional de Economia Solidária vinculada ao Ministério do Trabalho, que já existe há oito anos. A ideia é resultado da luta dos movimentos sociais por alternativas de geração de renda. O aumento da informalidade e o desemprego ao longo dos anos impulsionaram a organização dos trabalhadores de forma coletiva. A Central do Cerrado, por exemplo, envolve 15 associações de agricultores familiares em sete estados e mostra como é possível garantir a inclusão social com a cooperação de todos. A partir do momento que as comunidades estão tirando uma renda e garantindo o seu sustento a partir do Cerrado, a gente acredita que a conservação vai se dar de forma efetiva porque a partir dos modos de vida sustentáveis a gente vai ter conservação, geração de renda, inclusão social. A economia solidária, como diz o nome, é uma maneira de organizar atividades econômicas, produzir, comercializar, financiar, consumir de uma forma solidária, que as pessoas se ajudem mutuamente. Facilitar o acesso ao crédito e ao mercado consumidor, além de oferecer cursos de capacitação voltados para o associativismo, são ações da Secretaria Nacional de Economia Solidária. E foi o aprendizado que ajudou estas mulheres a conseguirem uma nova ocupação na cooperativa de produção e trabalho do Novo Gama, no entorno de Brasília. Elas trabalham num galpão cedido pela prefeitura. Aos poucos, os retalhos vão virando diversas peças que enchem as prateleiras e são vendidas em feiras na comunidade. Joana fez curso de corte e costura e compara a cooperativa a uma família, onde um ajuda o outro. Com amor, mas com garra, você quer vencer, quer ajudar as outras pessoas, uma às vezes quer sair da cooperativa, a outra não, não vamos sair, é nossa, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Nós queremos botar essas mulheres para trabalhar e elas terem uma renda familiar maior. Joana Mota, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, acredita que muito avançou nos últimos oito anos, mas ainda há desafios pela frente. A articulação com o programa Brasil Sem Miséria também está nos planos do governo. Nós vamos participar, nós vamos receber recursos do governo federal para ajudar a eliminar a miséria do país. Nós vamos trabalhar com as senhoras das famílias do Bolsa Família, que são todas extremamente pobres, vamos trabalhar com, enfim, indígenas, filombolas, extrativistas. Enquanto isso, cooperados como o senhor Amadeus, que cultiva minhocas para a fabricação de adubos e de uma farinha que, segundo ele, é altamente nutritiva, já vivem na prática o sentido da economia solidária. É um ajudando o outro mesmo, de uma certa forma um ajuda o outro. E essa parceria é agradável, né?